6 horas e 28 minutos, estamos de volta com 6 horas notícias. É isso aí, Márcia. Agora a gente vai com as ocorrências policiais, porque olha só, um homem foi preso suspeito de estelionato. Ele aplicava golpes em agências bancárias de Manaus e outros estados do país. E olha só, ele fingia ajudar idosos em caixas eletrônicos. E o que acontecia? Ele depositava o dinheiro das vítimas na conta bancária da esposa dele. Edson da Silva Júnior, de 39 anos, foi preso na casa dele, na rua Marcelo Santos, no Zumbi, zona leste de Manaus. O homem é suspeito de aplicar golpes dentro de agências bancárias da capital. Ele aguardava vítimas que não sabiam usar os caixas eletrônicos, na maioria idosos. Ele oferecia ajuda, dizia a pessoa que não tinha dinheiro, mas na verdade depositava o valor em uma conta particular. E esse vídeo do circuito interno de uma agência do Alvorada, na zona centro-oeste, mostra o suspeito em ação no último dia 2 de abril. Segundo a polícia, as investigações iniciaram, depois de uma das vítimas comparecer à delegacia e registrar um boletim de ocorrência. Foi através das câmeras de segurança do banco que os policiais da especializada conseguiram chegar até Edson. Ele agia também em outros estados brasileiros. Ele fala que dificilmente ele praticava esse tipo de golpe aqui em Manaus para não ser preso. Mas em outros estados ele é acostumado a fazer isso, como Belém, Maranhão e outros estados até do centro. O suspeito usava a conta da esposa dele para fazer os depósitos dos golpes. A mulher foi ouvida na delegacia e afirmou que a conta já possuía em torno de 50 mil reais. A polícia investiga se ela tem alguma participação no crime. Ele já pratica esse crime há um bom tempo, em razão de que a mulher dele, a esposa, foi ouvida. Também disse aqui que ele não trabalhava, mas que constantemente chegavam depósitos na conta dela. A polícia acredita que o suspeito tenha feito mais vítimas em Manaus e pede para que as pessoas que foram enganadas por ele se dirijam até a delegacia. Edson foi indiciado por estelionato e furto mediante roubo e encaminhado para o centro de detenção provisória masculino. Dois criminosos morreram depois de trocar tiros com a polícia em um condomínio na zona centro-sul da cidade. Com os bandidos, a polícia apreendeu um fuzil e munições. O tiroteio foi neste condomínio que fica no bairro Chapada. O lugar é tido como área nobre na zona centro-sul de Manaus. Mas isso não impediu que os criminosos fizessem um dos apartamentos de base para armazenamento de armamentos e munições. A polícia chegou até o local após denúncias anônimas. Nos identificamos como policiais, mas não obstante isso, eles dispararam contra a nossa célula que estava dentro do apartamento. Estávamos com escudo balístico, ele inclusive suportou alguns disparos. E aí iniciou-se o confronto, eles foram alvejados. Agimos em estrito cumprimento do dever legal para afastar a injusta agressão, agindo em legítima defesa. Não é a polícia que mata, quem mata é a atitude, é a escolha da pessoa de enfrentar a polícia. E isso é o que mata. Então, tanto faz ser aqui ou no interior ou em qualquer canto do mundo, quem opta por enfrentar a polícia, ele está optando por morrer. Segundo a polícia, os bandidos que morreram no confronto não eram amazonenses, mas tinham a identidade aqui do estado. Eles pertenciam a uma organização criminosa especialista em assaltos. O grupo pretendia roubar carros fortes e arrombar caixas eletrônicos aqui no Amazonas. No local, os policiais encontraram este fuzil 556, que foi usado em um ataque a uma viatura da 22ª CICOM no último fim de semana. Além do armamento, também foram apreendidos no apartamento várias munições de mesmo calibre e miguelitos que seriam utilizados contra a polícia em uma eventual perseguição. Eles praticaram aquele ataque ao carro forte de Humaitá. Desde lá, nós também já havíamos detectado a presença deles aqui no Amazonas. E aí, nós pegamos aqui, durante a busca, a gente achou aqui a agenda deles, né, onde eles já planejavam atacar vários carros fortes aqui em Manaus, né, estourar caixa eletrônico, eles já tinham aqui um cronograma, bem como vendiam drogas e está aqui as cobranças deles aqui tudo anotadas. Depois do confronto, os suspeitos ainda foram levados até essa unidade hospitalar da zona centro-sul da capital, onde não resistiram aos ferimentos. Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal sem identificação. Infelizmente, né? São 6 horas e 33 minutos, agora a gente vai falar com a May Chapiama, que traz os detalhes, outras informações acerca do que aconteceu na noite e madrugada. Oi, May, bom dia para você. Bom dia, Márcia, bom dia, Juliano, bom dia a todos que acompanham o 6 Horas Notícias. Eu trago as ocorrências policiais porque ontem foram apreendidas cerca de 70 quilos de drogas dentro de uma balsa próximo a Manaus, no Rio Solimões. Segundo a polícia, as drogas estavam escondidas dentro de uma caixa de isopor. Três homens e uma mulher que estavam dentro da embarcação foram presos por suspeita de tráfico de drogas. Entre eles estão o dono da embarcação de 54 anos, o piloto de 40, a cozinheira de 47 anos e o comandante de 76. Todos eles foram encaminhados para a delegacia, onde foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas e a associação para o tráfico. E o Manuel Batista, de 57 anos, foi condenado a 10 anos de prisão pela autoria da morte de Maria Alcione em outubro de 2012. Ela era amante dele, só que ela não aceitava mais esse posto. Foi quando ela decidiu se afastar do Manuel e aí que ele não aceitou e decidiu matá-la e em seguida ainda tentou se matar. Só que o plano dele contra ele mesmo não deu certo. Ele foi encaminhado para um presídio aqui da capital. E na madrugada de ontem, o Adriano Magalhães, de 39 anos, foi agredido por populares depois de fazer um casal refém no bairro Presidente Vargas, na zona centro-sul de Manaus. Ele levou esse casal para o bairro do Tarumã, na zona oeste de Manaus, e chegando lá, ele estuprou a jovem na frente do namorado dela. Ele foi preso e encaminhado para o primeiro distrito integrado de polícia para todos os procedimentos cabíveis. Márcia, eu acompanhei ontem a prisão do Paulo Adriano, de 22 anos, suspeito de estuprar uma criança de 11 anos de idade na zona norte de Manaus. Ele teria pego a menina na porta da escola e levado para a casa dele. Ele informou a polícia que conheceu a criança no final do ano passado em um aplicativo de conversa. Vamos acompanhar na reportagem? Paulo Adriano Castro, de 22 anos, foi preso na casa dele, na comunidade Mutirão, no Novo Aleixo, zona norte de Manaus. O homem é suspeito de estuprar uma criança de 11 anos de idade na zona norte. As investigações iniciaram depois que a mãe da menina veio à delegacia e registrou um boletim de ocorrência pelo desaparecimento dela. E a gente acha importante essa divulgação para que as famílias observem seus filhos nas redes sociais. Ela é apenas uma criança de 11 anos, então ele está sendo flagranteado, ele foi indiciado por estupro de vulnerável. Segundo a polícia, o suspeito teria pego a criança na porta da escola. Ele alegou em depoimento que teria conhecido a vítima em um aplicativo de conversas e disse ainda que estaria conversando com ela desde o final do ano passado. E eles combinaram, conversaram e ele a pegou na porta da escola, inclusive ela mentiu para a mãe, para o motorista, para facilitar isso. Então, assim, era um adulto que estava por trás aí desse plano e eles acabaram conseguindo despistar a escola, a família. E aí, graças a Deus, não culminou numa tragédia maior. Nesse vídeo, Paulo aparece andando com a garota próximo da escola. Ele leva a menina para a casa dele, onde cometeu o estupro. Foi através destas imagens que a polícia conseguiu identificar o suspeito. Depois de perceber que a polícia estava à sua procura, o homem decidiu deixar a vítima em um terminal de ônibus, na zona leste de Manaus, onde ela foi encontrada pelo pai no momento em que pregava cartazes do seu desaparecimento. Paulo foi indiciado por estupro de vulnerável e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. Pois é, Márcia, são 6 horas e 37 minutos aqui em Manaus. Essas foram as ocorrências policiais dessa sexta-feira. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Meisha Piyama. Infelizmente, a gente continua falando de polícia. Dessa vez, a gente pega a polícia, coloca dentro da justiça e traz para vocês informações que pelo menos 15 pessoas começaram a ser ouvidas ontem na comarca de Quari sobre a morte de uma criança de 3 anos, vítima de latrocínio no município. O crime foi em novembro de 2018. Valdir Adriano... É isso mesmo. A justiça de Quari, município que fica a 363 quilômetros, linha reta aqui da capital, ouviu nesta quinta-feira sete réus por envolvimento no assassinato de uma criança de apenas 3 anos, identificada como Francine Carvalho de Macedo. Ela foi morta em novembro de 2018, no momento em que o trio invadiu a casa do avô dela, um homem identificado como Francisco dos Santos, de 65 anos. O trio anunciou um assalto para levar a quantia de 13 mil reais. E segundo informações da polícia, informações privilegiadas de um amigo da vítima é que teria passado a esses criminosos para que efetuassem esse roubo na casa do avô da menina. O fato é que o homem de 65 anos, na ocasião, reagiu ao assalto. E aí foi baleado junto com a criança e os bandidos fugiram sem levar nenhuma quantia de lá da casa. De lá para cá, a polícia conseguiu prender dois suspeitos por envolvimento nesse assassinato, nesse latrocínio consumado, e os outros dois seguem foragidos, inclusive o autor dos disparos. A justiça agora ouve testemunhas e também os réus para tentar localizar esses suspeitos que ainda não foram encontrados lá no município de Coari. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Valdir. A cheia dos rios acaba trazendo alguns transtornos para o Amazonas. Ataques de cobras e até de jacarés têm crescido por conta da subida das águas. Nesta quinta-feira, o rio Solimões alcançou a cota dos 19 metros e 60 centímetros. E nesse período chuvoso, a tendência é continuar enchendo. O problema é o que aparece junto com a subida das águas. Não é fácil não, né? Fica difícil, porque alaga tudo, né? A gente fica aqui praticamente... Mesmo a merced de... A gente vê essa água velha que é poluída também faz mal, né? Pra gente. Doenças. Já teve casos de doença, assim, de... Tipo assim, se a gente pega essa água, se descar na pele da gente, fica... Dá aquela coceira, dá... Tipo assim, aquela micose. Tudo isso já deu aqui na... Aqui, micose. Aí, fora os bichos, né? Às vezes até cobra, aquele mussu, por aqui, tudo já deu aqui. Hoje, em uma comunidade em frente à sede do município, um adolescente de 15 anos foi mordido por uma cobra quando voltava da escola para casa. Ele foi levado para o hospital e passa bem. Outro caso aconteceu em outra comunidade, quando um jacaré foi morto após tentar atacar uma senhora. Cerca de 7.600 famílias da zona rural e urbana de Manacapuru já foram afetadas. 3.600 metros de pontes foram construídos pela Defesa Civil. Um cadastro vem sendo feito para identificar todos os atingidos. Em alguns lugares, moradores ficam nessa situação por vários meses. A gente fica aqui na misericórdia de Deus mesmo. Só Deus mesmo, para ter misericórdia da gente quando está esse período de enchente, né? Quando é assim, esse período de enchente grande, que alaga tudo. Uma tristeza realmente, viu? São 6 horas e 42 minutos, 41 minutos. Você aí que está do outro lado acompanhando aqui o 6 Horas Notícias, está querendo saber como é que vai ser o dia, como é que vai ser o fim de semana, vamos trazer a previsão do tempo para essa sexta-feira, de acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia. Tempo em Manaus. Vai chover em Manaus? Vai. Vai chover um pouco em Manaus, a mínima é de 25 e a máxima é de 29 graus. Lá em Tabatinga também chove, mínima de 24, máxima 28 graus. Altazes, vai chover também em Altazes, viu? A mínima lá é de 26 e a máxima é de 29 graus. O Urucará também chove, mínima de 24, máxima de 30 graus. Os municípios do interior do estado vão receber aí um pouquinho de chuva, poder molhar o solo, dar aquela refrescada. Esperamos que não tenha muita chuva forte, mas a gente sabe que é o tempo de chuva que está se prolongando um pouquinho mais. Vamos ter paciência aqui em Manaus. Vai chover, pessoal do trânsito principalmente, tem um pouco de paciência, diminuir a velocidade, reduzir a velocidade para dirigir com muita atenção. Para cá, Juliano Couto. Vou invadir aqui a sua área, porque tem duas coisas aqui na minha mão. Eu também. Você vai ficar com qual hoje? Eu vou pegar o caprichoso. Com azul. Olha só, gente. Quem está em casa para soprar, daqui a pouco vai ter o resultado da promoção, que ao longo de toda a semana a gente está falando aqui no 6 Horas Notícias. Para participar, você, claro, precisa mandar a foto. Muita gente já mandou ao longo da semana a foto com o 6 Horas Notícias de fundo e, claro, com a gente também aqui ao fundo, para levar ou a camisa do garantido ou do caprichoso. Exatamente. Então, tem que sempre botar a gente no fundo e colocar algum adereço ou um coraçãozinho ou uma estrelinha na testa, alguma coisa assim que identifique qual é o boi que você quer e qual é a camisa que você quer ganhar. Então, hoje a gente vai trazer resultado de promoção. Hoje também tem resultado de promoção do plano de voo, que a gente entrevistou ontem a Cintia Lima. Então, com o plano de voo, você que quer participar da promoção do plano de voo, precisa dizer que a promoção é para o plano de voo e faz a foto só com a gente no fundo. Não precisa identificar nada, tá bom? Instagram? Vamos dar uma olhadinha no nosso Instagram. Coloca o nosso Instagram aqui. Você que está seguindo a gente aqui pelas redes sociais, muito obrigada. Não se esquece de seguir o nosso Instagram, que lá você sempre fica por dentro do que está acontecendo na cidade, né, Juliano? E olha só, a gente tem aqui o Instagram, já mostrando o que a gente está seguindo. Para você seguir, basta ir ali em cima com o cursorzinho, segue a gente. E a gente tem os vídeos, promoções aqui do 6 Horas, eu e a Márcia, que a gente sempre coloca vídeos, fotos, para você saber o que acontece nos bastidores aqui, na nossa programação da TV em Tempo. Olha, vai ter sorteio aqui também na programação, para o dia 8 de junho, lá no pódio da Arena da Amazônia, esse grande arraiá dos milagres, trazendo aí uma grande diversidade musical. 8 de junho é sábado, né, no sábado, olha só, na Arena da Amazônia, uma grande festa, muita gente já curtindo. Para você participar do sorteio, tem que curtir a foto, estar seguindo a gente e marcar um amigo para poder levar aí esse par de ingressos. E já estão me dizendo, estão me dizendo aqui no meu ouvido, no meu pensamento, que semana que vem já começa a promoção dos namorados. Quem segue a gente pelas nossas redes sociais, fica esperto que a gente vai trazer a promoção do dia dos namorados, tá? Sempre pelas nossas redes sociais, aqui no programa também, mas lá na rede social sempre tem uma promoção bem legal para você que segue a gente. É isso aí, agora a gente vai aqui para o nosso telão, mostrar uma silhueta, que é o que está causando alvoroço aí nas redes sociais, de quem é essa silhueta, né, Marcella? De quem é essa silhueta? Quem quiser saber, vai lá no meu direct, que eu vou dizer para você quem é, que eu já sei quem é. A gente já sabe, né? Pode no direct, pode? Tem que me seguir, tá? E tem que perguntar lá, que eu vou dizer no direct. Então pronto, Marcella vai revelar. É brincadeira, gente, não posso falar. Não é justa causa isso, não posso falar, não. Então você tem que adivinhar, vai jogando sua dica, vai jogando sua intenção lá na nossa rede social, que a gente vai tentar, vai trazer para você semana que vem, revelação de quem é essa pessoa. É isso aí. Agora tem imagens ao vivo da Maceió, lá do Parque do Idoso. Vamos ver como é que está a movimentação do Parque do Idoso. Olha aí, nosso drone aí, sobrevoando a cidade, Juliano. Mostrando aí o Parque do Idoso, né? Onde ainda pouco a gente mostrou um pouco do trânsito, que dá tranquilo nessa área. Imagens agora aí do drone do nosso querido Davis Alberto, sempre trazendo imagens belíssimas através do nosso drone. Olha, não sai daí, porque daqui a pouquinho, quando a gente voltar, a gente tem entrevista aqui no estúdio, né, Marcella? É, daqui a pouquinho tem programação específica, daqui a pouquinho a gente vai trazer informações sobre a programação do Parque do Idoso, seja fim de semana com muita atividade, com muita programação cultural para você que assiste o 6 Horas Notícias. Sai daí não, a gente volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho